São Caetano utiliza serviços de localização de buscador contra o crime. Veja mais detalhes na reportagem de André Gianocari. O serviço de localização e visualização de endereços Google Maps do site Google passou a integrar as ações de combate à criminalidade em São Caetano do Sul por meio de uma planilha eletrônica desenvolvida pelo Coronel da Reserva da PM que atua no setor de estatística da Guarda Civil Municipal Heitor José Frari, policiais e agentes da GCM ganharam um aliado no mapeamento e planejamento estratégico contra o crime. A ferramenta está operando há dois meses na cidade. As averiguações que a Guarda Municipal faz, você faz isso no município, você destaca isso em bairro, você pode clicar e saber que tipo de viatura atendeu, que tipo de ocorrência teve, o horário, o dia da semana e faz isso semanalmente com dados da própria Secretaria Estadual de Segurança, que se obtém junto à Polícia Civil e Polícia Militar, dentro daquele trabalho de sinergia entre as forças de segurança do município e também com os dados da própria Guarda Municipal. Para facilitar a identificação da ocorrência, o sistema possui ícones personalizados. Por exemplo, a tecnologia pode diferenciar pelo totem se a ocorrência trata de roubo ou furto. O carro amarelo, como se fosse um camaro, e o furto de alto, colocaram um fusca para diferenciar roubo de furto. Roubo os outros, eles colocaram uma arma de fogo, furto os outros, uma mão, as averiguações que a GCM faz, uma lupa e as ocorrências atendidas pela GCM. Então, vou exemplificar aqui, eu vou aumentar aqui o mapa de São Caetano, então vou clicar aqui nesse fusca, então nesse dia que teve um furto de veículo. O que eu cliquei aqui, eu fico sabendo. Foi à noite, na Cavaleira Ernesto Juliano, no bairro Olímpico, dia 22 do 7, sexta-feira, mês de julho, foi na via pública, um uno e um ano de fabricação. Graças à inovação, também é possível localizar as bases da GCM, onde as viaturas rodaram e quais abordagens foram feitas pelos guardas. Com o uso gratuito da internet, o monitoramento pode ser feito bairro a bairro. A intenção é reunir o maior número de dados para ampliar a ação das autoridades. A iniciativa faz parte do programa Cidade Segura, lançado em 2014. Segundo a Secretaria de Segurança de São Caetano, o índice de roubo de veículos caiu 17% no mês passado. Os balanços do mapeamento virtual são realizados semanalmente.